A maioria de vocês aí já sabe do caso da moça Catarina Migliorini, que leilou sua virgindade, cujo vencedor foi um japonês, dando um lance aí, com valor de um milhão e meio de reais. E agora, um subprocurador da República, só podia ser no Brasil, na sua imensa inutilidade está preocupado com um caso. Suspeitou de tráfico de pessoas. Pediu ao Ministério das Relações Exteriores que suspenda o passaporte da moça. A razão, exercício de prostituição. Até onde eu sei, prostituição não é crime, e nunca deveria ser considerado crime. Por quê? Ela está apenas fazendo uso do que é propriedade privada dela, ou seja, seu próprio corpo. O que ela faz ou deixa de fazer com seu próprio corpo só interessa a ela e mais ninguém. A prostituição, no caso, é uma atividade perfeitamente aceitável, segundo o conceito libertário, porque não envolve coerção, é apenas um serviço. Se alguém tem uma restrição em relação à prostituição, é porque tem uma visão moralista, geralmente religiosa, geralmente conservadora e autoritária, porque quer se meter e controlar justamente o que não lhe pertence, ou seja, o corpo dos outros, a vida dos outros. Desde que a pessoa não esteja praticando coerção ou agressão a terceiros, não vejo problema nenhum. Fora que, independentemente do país que você tiver, se for ou não crime, pouco importa, porque a prostituição, assim como as drogas, assim como as armas, elas sempre vão existir, e sempre vão acontecer ou circular, não interessa, não é uma lei que vai impedir isso. E antes que comece a me interpretar mal, vou deixar bem claro aqui, eu não estou fazendo um vídeo para incentivar a prostituição, não tem nada a ver com isso, eu estou apenas reconhecendo o direito de quem quiser, no seu legítimo direito, a liberdade de escolha, a liberdade individual sobre o próprio corpo, praticar a prostituição. Não vejo problema nenhum. Isso não significa que eu apoie ou que eu diga que as pessoas devam fazer isso, eu estou dizendo que elas devem ser livres para fazê-lo se quiserem. Aí sempre vai aparecer algum babaca, né, falando, ah, e se sua mãe for prostituta, sua irmã, sua filha, etc. Bom, é simples, elas são adultas, são adultas, são donas do seu corpo, podem fazer o que bem entendem. Claro que você tem todo o direito de convencer a pessoa ao contrário, do contrário, você tem todo o direito de usar seu poder de persuasão, usar argumentos, fazer de tudo para impedir. Agora, se a pessoa estiver realmente determinada a seguir esse caminho, ninguém poderá impedi-la. Até porque, sendo legal ou não, tendo pressão contra ou não, ela vai dar um jeito de fazer. Então, não adianta, é questão de acabar com a hipocrisia, não adianta falar que tem que ser proibido ou é contra. A pessoa, se tiver determinada, vai fazer. É exatamente como quem usa droga. Quem quer usar droga, já usa. Então, não adianta proibir. Fora que tem esse tabu em torno do sexo, as pessoas em torno, principalmente, da virgindade, né, e tudo isso tem um fundo, geralmente, religioso, é uma grandissíssima besteira. O pior é que isso, provavelmente, não vai dar em nada, e, no final das contas, vão discutir apenas quanto o Estado vai tributar sobre o ganho da garota. Além de propostas aí no Congresso para legalizar ou regulamentar a profissão, que só vão gerar custos não só para as prostitutas, donos de prostíbulos e para os próprios clientes. Ou seja, é mais uma tentativa aí de interferência estatal no mercado que só vai ferrar todo mundo. Eu não sou psicólogo, mas fico desconfiado aí que exista aí, nesse caso, aquela teoria da projeção. O procurador aí, simplesmente, ele vê no outro, né, o que tem dentro dele. Então, no fundo, ele queria ser o japonês. E outra, se por acaso ele é impotente, tem o Viagra, o seu salário é mais do que o suficiente. Então, para de encher o saco dos outros. E para vocês que não pararam o vídeo até agora, deixo esse excelente documentário do Oscar Maroni, chamado O Empresário Vaginal Assistom, que vale muito a pena. E para vocês que não pararam o vídeo até agora,